Valorizar e preservar antigas tradições e costumes da cultura tropeira. O Distrito de Poema foi palco neste sábado de um evento tradicional que une gerações e resgata valores que com o passar do tempo são imortalizadas. Noite de lua cheia, noite de roda de viola, noite de festa, noite de atrações memoráveis, como o acendimento da fogueira, estaladores de chicotes, berranteiros e as lavadeiras de poema. O poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, também foi homenageado na terra do tropeirismo. O público presente das diversas regiões do país cantou e dançou numa noite cheia de encantos. Festa animada ao som de Adão Sabaru e banda. E o jovem violeiro Yuri Luna, que integrou mais tarde a Orquestra de Violeiros do Vale do Aço. Grandes nomes da música a serviço da cultura de nossa terra. Assim foi a roda de viola em Ipoema. E o jovem violeiro Yuri Luna, que é o jovem violeiro Yuri Luna, que é o jovem violeiro Yuri Luna. E o jovem violeiroır dollarno, que é o jovem violeiro Valentina do Maranhão. Obrigado.